A minha relação com o Cid sempre foi muito transparente, muito sincera. Ele era a favor da Isolda, assim como o senhor Cid Mons? Ele queria a candidatura da Isolda. Era natural a candidatura da Isolda, do partido dele, uma pessoa que foi secretária de Estado, era vice-governadora, só tinha quatro anos, abria espaço para os próximos virem a sucedê-la. Então, acho que era natural, o caminho natural para isso era a candidatura da Isolda.